Almoço de preguiçoso para fazer em 15 minutinhos e não precisa de acompanhamento. Uma calabresa picada, uma cenoura ralada, meio pimentão picado, uma cebola picada, um tomate picado, três dentes de ágio picados, duas xícaras de arroz e misture tudo. E gente, arroz não se lava, pois ele pode perder alguns nutrientes. Vocês sabiam disso? Comente aqui se você lava ou não lava o seu arroz. Agora coloque água quente até cobrir todo o arroz, passando dois dedos mais ou menos. Coloque o tempero de sua preferência, eu estou usando o lemon pepper e açafrão. Acerte o sal, depois leve a fogo médio e tampe, deixe cozinhar até a água evaporar. E está pronto o nosso almoço rápido. Aqui é o Adensina e me siga para mais receitas.